Imagine-se frente a uma tarefa monumental, como separar o precioso do comum, o etéreo do tangível. É exatamente isso que os antigos alquimistas buscavam, a transmutação dos metais em puro ouro. Mas não é apenas uma questão de riqueza material, é a busca pelo conhecimento supremo, pelo segredo dos segredos. No trecho que acabamos de explorar de As Moradas Filosofais, Fulcanelli nos leva ao coração da alquimia, ao mistério do mercúrio filosófico. Antes de mais nada, é fundamental entender a distinção entre o mercúrio comum, aquele que provém diretamente dos caprichos da natureza, e o mercúrio filosófico, resultado de um processo artístico meticuloso, governado pelas leis naturais, mas dirigido pela mão do artista alquimista. Essa substância é o que se busca, sendo a chave para o Rebs Filosófico e todas as maravilhas que daí advém. O texto nos remete à ideia de que o sucesso no trabalho alquímico exige mais do que simples conhecimento técnico. É necessário um artifício incomum, uma prática que desafia as regras científicas estabelecidas e que, infelizmente, é mantida em estrito segredo pelos sábios. Esse procedimento estranho, onde o processo químico se desvia radicalmente da ciência química, é o que permite a obtenção de resultados e substâncias com propriedades surpreendentes. E tal maneira de operar só foi possível pela alquimia separar-se da química, tomando seu próprio caminho de desenvolvimento e descoberta. A obtenção do mercúrio filosófico começa com a combinação de dois corpos, um fixo, representado pelo ouro filosófico, que definitivamente não é o ouro comum que conhecemos, e outro volátil, a nossa água viva já descrita como mercúrio comum. A solução deste metal, com a ajuda da água viva, permite ao alquimista adentrar no conhecimento do princípio úmido dos metais, a semente, a água permanente ou o sal da sabedoria. A operação, então, avança de forma tediosa e meticulosa, onde o alquimista deve realizar repetidas lixiviações e purificações pelo fogo, sublimando o formidável mercúrio dos sábios, a essência pura e poderosa que emerge da matéria pesada e transforma em algo superior. Esse é o processo pelo qual a matéria se espiritualiza, e o espírito finalmente toma forma material. As etapas são representadas perfeitamente no texto por três estrelas, cada uma significando uma parte crucial do trabalho. A base é o mercúrio, que pela dissolução e combinação dos elementos fixo e volátil, alcança a possibilidade de coagulação. O mercúrio filosófico, após ser fixado pelo fogo, sofre uma nova dissolução pelo espírito de magnésia. Aumentando assim o poder e a consistência da matéria, até que finalmente, uma terceira solução nos traz a perfeição da pedra filosofal, um remédio universal capaz de ser multiplicado em quantidade e qualidade. É nesse intricado labirinto de processos que residia o coração da alquimia, cercado pelo mais absoluto sigilo, onde o alquimista agia como intermediário entre a terra e o divino, aspirando a uma sabedoria que transcendia a natureza e tocava o reino do sobrenatural. Assim como Hermes Trismegisto declarou, o sol é seu pai, a lua sua mãe, os alquimistas buscavam a união do masculino e do feminino, do fixo e do volátil, para dar vida ao mercúrio filosófico, o núcleo pulsante de sua prática sagrada e misteriosa ciência. Portanto, ao perscrutar as moradas filosofais, não é apenas um manual sobre transmutação de metais que temos em mãos, mas um mapa do caminho espiritual que o alquimista percorre em busca do derradeiro segredo. A pedra filosofal, o mercúrio dos sábios, a quinta essência do ser. E assim, seguimos adiante no estudo dessa busca eterna pela verdadeira sabedoria. Em nossa jornada pelo livro As Moradas Filosofais de Fulcanelli, mergulhamos na essência misteriosa da antimonita, uma substância que tem desafiado e confundido aqueles que buscam os segredos da alquimia. Imagine um labirinto de palavras, onde cada termo esconde pistas sobre o próximo passo. É assim que Fulcanelli descreve a intrincada relação entre a cabala tradicional e o estudo da antimonita. Os alquimistas, ao longo da história, foram enganados pela crença de que o antimônio comum é a matéria-prima secreta da grande obra. Fulcanelli refuta isso com vigor, explicando que substâncias como o mercúrio filosófico não podem ser extraídas do antimônio comum. De fato, figuras notáveis como Artefius e Basil Valentine, apesar de suas grandiosas contribuições, contribuíram inadvertidamente para esse equívoco com suas obras e suposições. A verdade é revelada através do jogo de palavras. O antimônio dos sábios nada tem a ver com o mineral extraído da terra, mas é um caos primordial, um colo simbólico, uma espécie de pó que na alquimia antiga era comparado à tintura usada pelas mulheres orientais para embelezar os olhos. Esse pó era, de fato, uma mistura de estanho granulado e nozes de galha. Este é um exemplo da intricada poesia e da rica simbologia que permeiam a linguagem oculta dos alquimistas para ensinar a verdadeira preparação da antimonita. Contrastando com a falsa crença, o verdadeiro antimônio, a antimonita filosófica, é descrito como uma flor metálica e mineral, uma essência solar que se relaciona estreitamente com o regenerador mercúrio filosófico e não deve ser confundido com o antimônio mineral comum. Fulcanelli exorta seus leitores a buscarem a iluminação divina para compreender verdadeiramente os mistérios da antimonita, sugerindo que a orientação deve respeitar a vontade dos adeptos e que a chave para entender os símbolos abre apenas as portas dos mistérios menores de Agra, e não os grandes mistérios de Eleusis, cujos segredos foram levados pelos últimos mistagogues. Dada essa visão, ele aconselha os investigadores sinceros a abordarem com cautela a busca pelo ouro hermético e a perceber que mesmo as inscrições enigmáticas em castelos antigos, como as de Louis Destissac, seguem a mesma prudência, velando os pontos essenciais com símbolos que não revelam tudo abertamente. Fulcanelli destaca a importância dos números na cabala grega e explica como os números foram utilizados para substituir letras e esconder verdades em uma gramática cifrada. Através dessa perspectiva, o antimônio, ou stime, vinculado ao número 6, desvela um significado hermético que guarda não uma substância, mas um dinamismo, uma vida selada, que se encaixa na alquimia filosófica verdadeira. A narrativa, então, transmite uma visão crítica de interpretações equivocadas da simbologia alquímica, que um número usado pelos artesãos, número 4, poderia ser meramente um sinal de sua guilda, reforçando que, em hermetismo, símbolos como estes são demasiado fundamentais para serem meros identificadores profissionais. Compreendendo esses detalhes simbólicos e linguísticos, nós nos aproximamos de entender o guardião dos mistérios invisíveis, do ouro alquímico que anima e fertiliza, revelado não diretamente, mas através da síntese de conhecimento e intuição espiritual. E assim, continuamos revelando os próximos passos neste labirinto alquímico, onde conhecimento e revelação andam de mãos dadas. Nessa trilha de profundo entendimento, meus irmãos e irmãs da ciência, sigamos adiante no capítulo, buscando discernir a verdade sobre a pedra filosofal nos passos seguintes. Nesse mergulho pelas profundezas da alquimia, encontramos em as moradas filosofais de Fulcanelli a simbologia e os segredos que nos sussurram sobre a transmutação e a essência da vida. O trecho analisa a sabedoria escondida em palavras antigas e símbolos misteriosos, revelando que a chave para a compreensão não está só na superfície do texto, mas também em suas entrelinhas esotéricas. A palavra grega gnoma, que significa pista ou sinal distintivo, nos faz refletir sobre a importância dos sinais ocultos no estudo hermético. O autor cita obras históricas da alquimia, como Le Livre des Figures e Heroglyphics, de Nicolas Flamel e Letrion Fermetique, para ilustrar a linguagem cifrada e os símbolos usados pelos filósofos ao decorrer dos tempos. Narrativas simbólicas, como a de Longin, perfurando o lado de Cristo, ou de heróis gregos enfrentando dragões, são interpretadas como atos simbólicos que têm aplicações diretas no labor hermético. O canto da igreja cristã e escritos de sábios como Firminen, Noel e Basil Valentine, são apresentados como exemplos dos enigmas e da filosofia que particulam a verdade alquímica. O texto sugere que, assim como nas histórias sagradas, a grande obra dos alquimistas recria milagres e reflete o poder gerativo da natureza. Chegamos ao coração desta sessão com a discussão sobre o nascimento e a morte na alquimia. Nascendo Cotid e Morimur. Uma citação de Sêneca sobre a natureza mortal da existência humana é revisitada e resignificada no contexto hermético. O autor sugere que as palavras diárias, e morrem, devem ser interpretadas literalmente, enquanto a palavra nascendo esconde uma mensagem subjacente. Aqui a ideia é que a morte e a destruição são necessárias para a geração e crescimento da pedra filosofal, que representa, em essência, a busca por sabedoria e iluminação. A importância da mortificação, do enegrecer nas primeiras etapas do trabalho alquímico, é enfatizada. É a transformação através da decomposição e da putrefação que leva à regeneração e à criação da substância filosofal. O trecho conclui sugerindo que, para alquimistas, a verdadeira realização está no processo constante de morte e renascimento, um tema universal também simbolizado em lendas e mitos. Este pedaço de As Moradas Filosofais se estende como um convite para que possamos entender que, mesmo nas nossas vidas, frequentemente é da destruição que a verdadeira criação surge, um lembrete de que em cada fim pode haver um novo começo. E assim, a alquimia se revela não somente como uma transformação de substâncias, mas de almas. Vocês estão prontos para seguir nessa jornada de transmutação? O que o fogo secreto da alquimia pode revelar sobre os mistérios que buscamos solucionar? Continuemos nossas investigações na próxima sessão para descobrir mais ainda sobre esse fascinante universo de símbolos e segredos. Em nossa jornada pelas As Moradas Filosofais de Fulcanelli, mergulhamos agora na eloquência da alquimia simbolizada na Casa do Homem dos Bosques. Mas antes, deixe-me mostrar as profundezas ocultas da lareira simbólica que Fulcanelli detalha com tamanha precisão. A cornija é a chave para o entendimento alquímico, com seus seis painéis retangulares ornamentados com motivos simétricos que resumem pontos essenciais da experimentação. Cada motivo é um livro aberto para quem souber ler. Os escudos em forma de rim representam as matérias iniciais, um ardente e outro aquoso, catalisadores do mercúrio comum na busca pelo rebis hermético. Os bucrânios, cabeças de boi sem pele, apontam para as duas mortificações essenciais da obra alquímica. Cada um representando processos de decomposição e transformação e são adornados com faixas em formato de X, um símbolo divino que indica a primeira manifestação da luz nas trevas. Por fim, o mercúrio dos filósofos é simbolizado por duas estrelas acima de um crescente lunar, pronunciando a transformação culminante em enxofre branco e, posteriormente, sob a ação do fogo, rumo às grandiosas realizações simbolizadas por duas rosas, a medicina branca e a pedra vermelha, coroadas pela flor de lis, indicando o ápice do conhecimento e a união de ciência e fé. Já a Casa do Homem dos Bosques, em Tiers é uma visão do século XV que preserva a arquitetura secular com detalhes que falam a alma do entusiasta da alquimia. As colunas grotescas e as figuras sob delicados dosséis na fachada sugerem um enigma hermético. Cada figura é um ator simbólico do grande trabalho. No entanto, é a imagem central desse homem enigmático com seu bastão encimado por uma cabeça de mulher idosa que detém o olhar. Conhecido como o Sphinx de Tiers, ele confunde tanto os moradores quanto os visitantes com seu silêncio, segurando seu cajado e pisando sobre um monte de pedras indistintas. Apenas o alquimista pode perceber a representação da loucura santa, da sabedoria que se apoia na sapiente, a ciência hermética personificada. Ao entendermos que o Homem dos Bosques sugere ser um sábio que despreza a futilidade e supera outros homens pela iluminação espiritual que possui, vislumbramos Fulcanelli, vestindo o leitor com a capacidade de ver além da persona em silêncio e distância, enxergando o místico profundo e enraizado na ciência misteriosa. E no jogo de máscaras cênicas da comédia humana, este homem da natureza transcende a superficialidade, sendo o mestre da obra, o lumen naturai. Por fim, nos é revelada a outra face deste Homem dos Bosques, uma representação do mercúrio alquímico, o artifício e matéria única da sabedoria que trabalha incessantemente sob a direção do alquimista, enfatizado pela escultura de um bufão na iconografia medieval. Esta colaboração entre a previdência humana e a atividade natural é a essência da verdadeira alquimia, o coração pulsante do grande obra. Continuamos assim a tecer os fios do tapeçaria intrincada que Fulcanelli estendeu diante de nós, onde cada símbolo, cada imagem, é uma chave para os segredos mais ocultos da transformação e transcendência. Embarquemos numa jornada pelas moradas filosofais, onde o simbolismo hermético transcende as meras brincadeiras dos bobos da corte do século XVII para revelar verdades ousadas sob sua aparência volátil e colorida. Bobos e sábios, ambos munidos de audácia, manipulavam símbolos como o chocalho e o caduceu, que desvendam segredos alquímicos, apontando para a essência volátil e feminina do mistério hermético. A figura do mensageiro, ou Hermes, carrega o caduceu marcando a presença do mercúrio alquímico, aquele elemento mutável, zombeteiro, evocado inclusive na carta do tarot. Não se engane, essa figura que une hermetismo e arte oferece pistas para o ambicionado grandioso trabalho. E o que dizer dos Monjoie, esses montes de alegria levantados pelos arautos em celebração, que não são apenas marcos de triunfo, mas a anunciação de uma vitória sobre a matéria? Inclinando ainda mais nossos olhos aos detalhes, encontram-se cinco figuras esculpidas, cada uma apresentando símbolos que guardam parte do enigma alquímico. Do livro e da lança à espada empunhada, cada emblemático gesto aponta para um processo diferente dentro da grande obra filosofal, como a luta pela substância primordial ou a fixação do mercúrio. Reparemos no cavaleiro, figura de ação e confronto, empunhando sua espada. Sua luta se traduz no embate alquímico, onde o volátil deve ser fixado e transformado. A alquimia é uma batalha simbólica, repleta de dragões que personificam os princípios metálicos nos embates alquímicos, transmitidos por meio de metáforas e alegorias repletas de sangue espesso e misterioso. Acrescentarei aqui apenas um olhar curioso ao personagem do peregrino, que com seu sorriso e mochila vazia revela ter cumprido seu voto. Protegido por seus símbolos, o peregrino volta de sua jornada portando consigo não apenas lembranças, mas a chave da revelação, o livro que se desdobra sob a luz divina. Nesta narrativa simbólica, o peregrino evoca o próprio mercúrio alquímico, um viajante cuja peregrinação é um processo interno e sagrado, pleno de desafios e transformações que culminam na estrela, símbolo de realização e iluminação espiritual. A alquimia, segundo Fulcanelli, é realmente uma peregrinação, um caminho interior assinalado por tribulações e descobertas onde o filósofo artesão se mantém vigilante e constante. A lição final é clara. Para alcançar a verdade e desvendar os mistérios do mercúrio filosofal, a dedicação deve ser integral e ininterrupta. Um voto silencioso, preso a uma jornada repleta de simbolismo e fé. Nesse capítulo fascinante, desvendamos a alegoria oculta na jornada de Nicolas Flamel, o personagem central que simboliza o mercúrio filosófico, núcleo da alquimia. A narrativa descreve de maneira engenhosa a transformação da matéria-prima da grande obra sob a capa de uma peregrinação à compostela. Com cada passo explicado como parte do processo alquímico, mergulhamos na profundidade de três figuras-chave. Flamel, o mercúrio, o mercador de Bolonha, o fogo secreto e o rabino mestre Canchas, o enxofre branco. A viagem de Flamel é singular, marcada por uma linguagem simbólica, onde seu manto de peregrino nas imagens representa a descrição do alquimista experiente. Cada cor em seu capuz, preto, branco, vermelho, corresponde a uma fase crucial do trabalho alquímico. A obra ainda lança luz sobre o manuscrito de Abraão, o judeu, e sua aparente importância no processo alquímico como um guia para a matéria-prima da grande obra e suas propriedades. À medida que a narrativa evolui, Flamel encontra-se com um mercador, que atua como um intermediário essencial, levando-o a mestre Canchas, representando uma fase de purificação e coagulação do material. A junção inquebrantável entre Flamel e Canchas simboliza o amálgama de mercúrio e enxofre, estabelecendo as bases para a etapa final da coagulação. A escolha de retornar por mar reflete a complexidade da última etapa da grande obra, repleta de perigos e surpresas, onde erros mínimos podem levar a falhas catastróficas. Flamel conclui sua jornada com sucesso, mas ao custo da morte de Canchas, aludindo à dissolução e mortificação necessárias para atingir o estágio final do trabalho alquímico. O capítulo conclui questionando a existência do livro de Abraão e sugerindo que pode ser outra camada da ficção instrutiva criada por Flamel. Encerramos com uma reflexão sobre as práticas alquímicas e suas verdadeiras finalidades, buscando desvencilhar a verdade das invenções e conduzir buscadores sinceros pelo caminho genuíno da alquimia. Este capítulo é um tesouro para os entusiastas do esoterismo e uma chave mestra para entendimento de uma das mais místicas viagens simbólicas da história. Imagine-se diante de um enigma histórico, ou melhor, um mistério alquímico que atravessa séculos e chega até nós com toda a sua aura de segredos guardados e verdades ocultas. É neste ponto que nos encontramos ao mergulhar na análise feita por mim a partir do texto de Nicolas Flamel, um notável alquimista que, ao comprar um misterioso livro dourado, alegadamente escrito por Abraão, o judeu, viu sua vida entrelaçada com os mistérios mais profundos da alquimia. Este livro extraordinário descrito por Flamel não tem igual entre os comuns. Sua capa, apesar de ser de cobre, é considerada dourada, uma sutileza que talvez revele a natureza dual da matéria alquímica, apontando tanto para sua aparência bruta quanto para seu potencial sublime de transmutação. As páginas não são de papel comum, mas sim feitas de casca de árvores jovens, insinuando algo sobre a idade e a origem primordial da matéria-prima alquímica. E as figuras gravadas nela, longe de serem meros adornos, carregam em si a chave operacional para a obra magna da alquimia. Quem seria este Abraão? Não o patriarca bíblico em sentido literal, mas uma alegoria para a fonte de toda a criação, o princípio de todas as coisas. Essencialmente, a prima matéria dos alquimistas, substância única e original de onde tudo se origina. E o preço do livro, Dois Florens, não é apenas o custo material, mas simboliza também o valor total dos elementos necessários para a grande obra alquímica. Nicolas Flamel nos leva por uma jornada que desafia o entendimento literal e superficial, clamando por uma visão mais adepta das entrelinhas e dos significados ocultos. Segundo sua narrativa, a matéria filosofal é um livro muito comum, contudo repleto de grandes verdades escondidas, salientando ainda suas características físicas associadas ao mineral, um humilde cobre que guarda um ouro não tão evidente, mas genuíno do ponto de vista alquímico. Ao abordarmos a preparação desta matéria, a menção de Flamel ao estilete de ferro não é descritiva, mas sim simbólica, indicando um processo de purificação, uma mudança íntima da natureza magnesiana. O ferro, com sua alta proporção de fogo latente, é o elemento transmutador, capaz de tornar o inerte em prolífico. E aqui reside a essência do leão verde alquímico, uma força bruta que precisa ser domada e conduzida. Com uma narrativa vibrante, Flamel desenha para nós o teatro alquímico, onde as forças da natureza se enfrentam em um embate sagrado, visando a transmutação e a obtenção do sublime. Esse confronto entre corpos distintos é o coração da alquimia, uma dança cósmica que reflete o trabalho hermético que busca não apenas transformar metais, mas entender a essência da vida e da própria existência. Portanto, meus caros, através das palavras de Flamel, vemos suas confissões e instruções não como um relato de acontecimentos externos, mas sim como um mergulho nas profundezas da sabedoria oculta e sagrada, um jogo de linguagem onde cada termo e cada imagem compõem o delicado mosaico da grande obra alquímica. Estamos não apenas lendo um texto, estamos decifrando um mapa que nos guia pelos labirintos da transformação e da revelação. Imagine-se diante de uma casa de madeira erguida lá pela metade do século XV em La Ferte Bernard, um cenário onde o mudo fala através da escultura e cada figura tenebrosa esconde um segredo alquímico. A fachada revela, perante nossos olhos atentos, um combate simbólico, dois marmosetos, figuras grotescas e distorcidas que, mesmo separados por distância, lançam pedras um no outro numa eterna animosidade. Mas não se engane, não é apenas uma luta qualquer. Estamos falando da eterna batalha entre os opostos que abre as portas para o grande trabalho alquímico, o embate entre dois dragões, entre a águia e o leão, ou mesmo entre o imã e o aço. Essas imagens são mais do que uma simples decoração de uma residência modesta. Elas são a expressão das tensões entre o que é volátil e o que é fixo, uma alegoria sobre a essência da criação filosófica. E quando o alquimista intervém nessa luta, insere o fogo mítico, o animador do grande mistério que transforma a substância. Então, como se a própria casa se tornasse um livro de imensos segredos, a arte do alquimista é revelada, trazendo estupefação para os olhos e uma alegria incontida para a alma diante dos sinais que atestam essa mudança constitucional. Diante dessa maravilha, chamamos a silenciar e observar com reverência, pois estamos diante do trabalho divino, algo que transcende a compreensão mortal. É aqui que entra a referência à história antiga, ao mistério do nascimento divino sob a forma de um pequeno filho, numa representação que evoca diretamente a salvação. Mas não é apenas a frente da residência que nos fala, as pedras empilhadas, as raízes entrelaçadas ao redor delas. Tudo fala, até mesmo nos detalhes, de um mundo onde cada elemento é parte de uma narrativa maior, um mundo onde a poesia da criação filosófica se esconde nos cantos mais insuspeitos. Do castelo de Dampierre ao sublime, passamos das imagens gravadas nas esculturas para as figuras que, apesar de sua simplicidade externa e discreta, encerram verdadeiros encantamentos e maravilhas, sugerindo um universo de símbolos que desafiam o discernimento daqueles que perseguem o conhecimento hermético. Assim, viajamos por caminhos metafóricos representados em pedra e madeira, cada um carregando o peso dos séculos e dos mistérios de sábios ancestrais. E as moradas filosofais por Fulcanelli, neste capítulo, os feitiços e maravilhas do castelo de Dampierre, apelam para que nossos olhos vejam além da simples arquitetura e reconheçam a essência escondida sob a superfície. Ah, os mistérios da história! E se eu te contar sobre um enigma que perdura através dos séculos, escondido nas paredes de uma construção medieval, veremos aqui no capítulo O Castelo de Dampierre II, a fascinante busca pela identidade de um filósofo hermético, cujas obras esculpidas e pintadas em uma antiga fortaleza francesa ainda nos intrigam. Imagine, percorremos um castelo renascentista, onde as torres redondas se unem ao corpo principal do edifício, revelando uma fachada com arcos achatados que iluminam uma galeria superior, qual uma lógia coroando um claustro. O que chama a atenção é que entre 1545 e 1550 foram feitas decorações simbólicas nas abóbadas dessa galeria. Mas quem teria sido o autor dessas maravilhas? Começamos nossa busca com Claude de Clermont, suspeito inicial, mas uma rápida investigação mostrou que ele morreu em 1545, antes da execução destas obras. Então as suspeitas recaem sobre sua viúva, Jeanne de Vivone. Aos 25 anos, ela se viu viúva, era inteligente, apresentava uma personalidade distintiva e era detentora de uma virtude elevada, o que lhe rendeu grande reputação na corte francesa e até comparações com o oráculo. No entanto, as habilidades de Jeanne eram principalmente históricas, passadas em conversas com reis e nobreza, acumulando anos de anedotas e crônicas. Seu papel na corte, longe do isolamento exigido por esforços herméticos, torna uma candidata improvável à criadora desse legado arquitectônico. Outros possíveis responsáveis pela decoração, inclusive sua filha, não se encaixam na linha do tempo, deixando-nos com um vazio sobre quem teria sido o mestre por trás do simbolismo hermético. Nesse salão de mistérios, encontramos uma lareira adornada por pinturas que falam a linguagem dos alquimistas. Lá, uma balança segurada por uma mão firme e um braço emergindo para segurar uma espada, indicam o equilíbrio necessário na busca pela transmutação dos elementos e pelo ouro dos sábios. Os animais representados, um mastim e um dragão, simbolizam princípios materiais, todos conectados pela harmonização alquímica. E como se tudo isso já não fosse suficientemente intrigante, a lareira ainda apresenta pequenos medalhões que exibem uma cruz e a figura de um artista seguidor da Ordem da Rosa Cruz, deixando claro que o autor destes símbolos era versado nas artes herméticas. Contudo, sobre a identidade deste mestre, nada mais resta além do legado de sua obra, pois, tal como muitos rosacruzes, ele permaneceu invisível, escondendo-se atrás do véu da anonimato. Estes são os jogos da história, de pistas escondidas em pedra em obras de arte que transcendem as personalidades individuais para nos falar de ciência, arte e mistério. O castelo de Dampier oculta mais do que apenas sua história física. Ele guarda segredos de um passado onde ciência e espiritualidade se entrelaçam e onde o nome de seu artista é menos importante do que a sabedoria que tentava alegar. Continuemos, então, esta jornada por entre as antigas moradas filosóficas em busca de respostas para perguntas que talvez jamais sejam plenamente respondidas. Imagine os segredos da prosperidade gravados no coração de uma casa antiga, onde até as vigas e lareiras falam de sabedoria e riqueza. No capítulo 38 do As Moradas Filosofais por Fulcanelli, nos deparamos com inscrições carregadas de significados profundos que narram não apenas um modo de viver, mas uma filosofia entrelaçada ao misterioso mundo da alquimia. Antes de revelar as frases codificadas desse antigo castelo, vale entender que ali jazia uma inscrição de valor incalculável, perdida pelo tempo, mas preservada na memória graças à cuidadosa transcrição de um médico chamado Dr. Texier. Segundo seus relatos, há décadas atrás, uma vigota na mesma sala de um imponente castelo exibia um dito em latim que poderíamos traduzir ávida e modestamente assim atos ilustres, um coração generoso, uma glória que não acaba em vergonha, uma riqueza modesta bem adquirida, honrosamente aumentada e sempre vista como um presente de Deus. Isso é o que a injustiça e a inveja não podem lhe conceder e o que sempre deveria ser uma glória e um exemplo para a família. Ora, esse fragmento, ecoando as palavras de Salomão em Eclesiastes, destaca mais que princípios para uma vida honrosa. Ele nos empurra para a reflexão de que o real valor obtido pelo trabalho é um salário merecido, proporcionado pela natureza em reconhecimento à habilidade, ao esforço e à perseverança do trabalhador. E por falar em habilidade, a inscrição deixa pistas de uma ocupação misteriosa, talvez alquímica, ao considerar uma fortuna adquirida como um presente divino. A alquimia, conhecida ciência prática reconhecida como um genuíno presente de Deus, sugere uma origem alquímica para as palavras cunhadas naquela viga antiga. Mas há mais a desvendar nessa morada de mistérios. Outras duas inscrições resgatadas dessa mesma casa merecem nosso olhar. A primeira, pintada no manto de uma lareira, apresenta uma estrofe de seis linhas sob uma obra artística, trazendo a letra H acompanhada de dois Ds entrelaçados e decorados com faces humanas, uma de um homem velho e outra de um jovem. Esse poema, escrito com leveza e alegria, celebra uma existência feliz marcada pela calma, serenidade e hospitalidade, traços de um filósofo que saboreava a vida em sua acolhedora residência. Aqui, ainda no coração da parte 3 deste fascinante livro, encontramos um retrato íntimo de um antigo sábio que possivelmente encontrou na alquimia não só um meio para uma riqueza tangível, mas uma fonte contínua de sabedoria e serenidade. A história que essas paredes contam, embora desgastadas pelo tempo, ainda ressoa com princípios atemporais e um convite a buscar uma vida contemplativa e rica em todos os sentidos. No coração do castelo de Dampierre, somos introduzidos a uma galeria superior, ricamente adornada com simbolismo que parece desafiar o tempo, sugerindo que a morada de pedra é também uma morada de saberes esquecidos. Os afrescos e as inscrições nos painéis carregam mensagens crípticas, algumas delas exortando virtudes morais e filosóficas atemporais. Aos olhos do iniciado, muito mais do que meros adornos, são chaves para os mistérios da vida, do conhecimento e da sabedoria hermética. Em meio a essas mensagens encontramos uma exaltação à autenticidade. Conheça a si mesmo, seja genuíno e não se exiba. Esse ditado é o que separa aqueles que buscam verdadeiramente a sabedoria daqueles que apenas procuram as aparências. Este ensinamento era a pedra angular recomendada pelos mestres aos seus pupilos. Um lembrete de que só alcançando um profundo conhecimento de si mesmo, é possível ter acesso ao conhecimento supremo. Nos deparamos também com a falha daqueles que viram os símbolos alquímicos, mas não os entenderam, incorrendo em interpretações equivocadas. Um epigrafista que confunde a pedra filosofal com um barco em águas turbulentas, ou o diabo com uma simples mortal. Um aviso cósmico de que a negligência e a presunção podem cegar até mesmo os mais eruditos. A galeria é um santuário de 93 painéis, a maioria trazendo inscrições que falam tanto para o alquimista quanto para a pessoa comum, avisos, aforismos e parábolas. Eles revelam que o trabalho hermético é também uma jornada moral, um apelo à virtude. A associação entre a arquitetura e os símbolos de Diane de Poitiers e Catarina de Médici na verdade mascara um conhecimento mais antigo. Esses monogramas e crescentes têm ligações com a sabedoria ancestral que remonta ao Egito, à Grécia e ao Islã. Poderiam ser vistos em templos e catedrais não apenas como decoração, mas como símbolos de uma ciência sagrada, guardada apenas para aqueles que detêm as chaves do entendimento. O crescente, longe de ser um mero ornamento, é um símbolo alquímico da prata e um emblema da cor branca, indicando a complexidade do conhecimento representado ali. O monograma duplo D, ligado ao H, que emergiu como um símbolo político da nobreza, guarda um significado muito mais profundo no contexto hermético. Ele representa o dom de Deus, donum dei, a revelação do segredo máximo, o espírito universal e a chave do trabalho alquímico. A visita ao castelo de Dampier se revela assim, não apenas um passeio pela arquitetura impressionante, mas também um mergulho nos mistérios da existência e naquelas verdades escondidas que só podem ser reveladas à luz da sabedoria verdadeira. É uma jornada que sublima o físico e transcende o tempo, oferecendo aos que buscam sinceramente conhecimento e não apenas aparências um vislumbre da verdadeira magia que rege o universo. Você já se perguntou como as histórias antigas podem esconder segredos sobre a ciência e o conhecimento? No mundo fascinante da alquimia, cada detalhe pode ser uma chave para desvendar grandes mistérios. Neste trecho de As Moradas Filosofais de Fulcanelli, adentramos no universo onde os símbolos e alegorias nos revelam os processos ocultos da natureza e do trabalho alquímico. A narrativa começa comparando a lenda de Júpiter e Danai com o processo alquímico. Na história, Danai é uma princesa encarcerada que, apesar das barreiras, é fecundada por Júpiter na forma de uma chuva de ouro, gerando um filho, Perseu. Esse conto mítico espelha a busca pelo Sulfur, ou seja, essência dos filósofos, uma substância primordial na criação da pedra filosofal. Danai simboliza um mineral bruto, contendo um espírito ativo e oculto, ao passo que Júpiter representa água metálica, ou solvente hermético, essencial no processo de transformação. Seguindo o caminho da elaboração do grande trabalho alquímico, somos apresentados a quatro flores que desabrocham ao longo de diferentes etapas, simbolizando os estágios de transformação indicados por mudanças de cor, negro, branco, amarelo e vermelho, conhecidos como os regimentos ou reinos. Essas mudanças de cores são evidências visuais para o alquimista das fases internas do trabalho. Os sábios antigos relacionavam cada regimento com divindades e planetas, sugerindo que cada fase do processo está alinhada com forças celestiais. Aqui, a paciência e a precisão são aconselhadas ao artista, pois uma pressa excessiva pode arruinar o delicado progresso do trabalho. Avançamos para a imagem de uma torre demolida que ilustra o término dos três remédios de Jeber, o enxofre filosófico, o elixir ou ouro potável e, por fim, a pedra filosofal em si. Cada substância passa por uma cozedura dentro do atanor, o forno alquímico, cuja imagem reflete tanto a conclusão do processo como a libertação do espírito aprisionado no corpo. A lição final do painel é sobre a essência da alquimia, a água mercurial que, através de um processo complexo e lento, leva ao surgimento da pedra filosofal, uma coagulação desta água. Este é um processo que desafia as leis da química conhecida e exige uma fé inabalável, reafirmando a assertiva alquímica de que é a convicção e a perseverança que impulsionam o descobrimento de mistérios naturais e transformações substanciais. Neste trecho, Fulcanelli transmite não somente os simbolismos e alegorias, mas também um mapa conceitual para a realização do trabalho interno na alquimia hermética. Além disso, nos lembra da importância de olhar além da superfície, onde histórias antigas e a natureza podem revelar segredos profundos aos que estão dispostos a ler os sinais com sabedoria e paciência. E assim, seguimos nessa jornada, desvendando as etapas que, embora ocultas aos olhos do iniciante, brilham de entendimento aos que persistem na busca pelo conhecimento verdadeiro. Nos aprofundamos agora nas águas misteriosas da alquimia, somos convidados a contemplar um relevo fascinante da fonte de Verdbois em Paris e o que isso pode revelar sobre a pedra filosofal em gestação. Esta fonte, construída no século XVII pelos monges beneditinos no interior de um priorado e depois ofertada à cidade de Paris, ostenta em sua estrutura um baixo relevo com uma embarcação que carrega um peso significativo. O que parece ser apenas uma embarcação, ao olhar desavisado, é revelado como um enigma de verdades filosóficas profundas. O veleiro mostra uma pedra maciça, sendo esta parte do próprio barco, e leva conosco para a viagem do entendimento de que o barco ao navegar com o vento de popa representa a evolução do trabalho hermético. Onde o material prima, a pedra bruta dos sábios, está no seu estado de transformação. Vamos mais a fundo. A vela içada do barco aponta para a continuidade do processo de desenvolvimento da pedra, cuja atenção minuciosa e aplicação cuidadosa de calor são vitais para sua formação. As cordas cruzadas sobre a pedra anunciam sua transitoriedade e a cruz, tanto espiritual quanto alquímica, simboliza o passo crítico da obra em que testemunhamos a coagulação inicial da pedra. A simbologia está em todo lugar neste baixo relevo. O delfim que emerge indica a matriz, a mesma que antigos textos chamam a pedra dos filósofos, um corpo de aparência metálica distinto do mercúrio comum que conhecemos. Mesmo o cachorro, um animal relacionado ao deus Hermes, aparece como guardião do processo na fonte de Verbois, sinalizando a acuidade e inteligência necessárias para o domínio da arte secreta. Dentro dessa narrativa visual, objetos aparentemente corriqueiros como o remus e o caduceu ocultam mais significados herméticos. O remo relaciona-se com a noção de transporte e transmutação, enquanto o caduceu, cetro de Hermes, lembra as características da substância principal da alquimia. Entretanto, não se deve confundir a descoberta da pedra filosofal com um golpe de sorte, como poderia insinuar uma inscrição de um dado representado no relevo. A ciência alquímica é descrita como uma combinação de leis e princípios imutáveis que só podem ser compreendidos e dominados através da revelação espiritual, da compreensão meticulosa do seu processo e de uma prática informada, longe de ser uma mera questão de acaso. Neste capítulo, Fulcanelli proporciona uma interpretação rica da simbologia oculta presente na arte e na arquitetura, lembrando-nos de que a alquimia é uma ciência de profundezas e dimensões que desafia não apenas a nossa compreensão intelectual, mas também a nossa percepção espiritual. Continuamos navegando com o barco místico de Vertboe, atentos ao sutil sopro dos ventos herméticos que guiam a nossa jornada. Imaginem um dado de jogo comum aos nossos olhos, tornando-se a chave para desvendar mistérios ancestrais. Este dado em forma de cubo ou cubos, como diriam os gregos, representa mais que um objeto aleatório. É a metáfora da pedra filosofal, o alicerce essencial tanto para a ciência alquímica quanto para a própria igreja. Mas há uma complexidade oculta envolta em operações e ciclos que ressoam com a soma de pontos marcados em suas faces. Mergulhamos no trabalho hermético e na sua conexão profunda com a natureza, investindo na transformação das substâncias e na busca pelo elixir da vida. Não é um processo simples, requer paciência e precisão, simbolizados pela necessidade de três ciclos de sete operações, somando 21, o total dos pontos no dado. Aqui, cada jogada representa um estágio do desenvolvimento, uma etapa crucial na evolução dos elementos. Mas o que significam realmente esses três ciclos com suas sete fases cada um? Eles evocam a imagem da serpente Oroboros, uma criatura que devora a própria cauda, um símbolo do infinito e da eterna renovação. Essa espiral alquímica leva a perfeição da matéria ao mercúrio filosófico, uma substância vital e animada, surgindo da união pura entre enxofre e água celestial. Ao contemplarmos a sagrada arte alquímica, vemos como a simplização de lançar o dado três vezes é, na prática, a repetição da dissolução e redissolução necessárias para alcançar a quintessência mineral. E assim como a natureza mostra sinais de seu trabalho incessante através do crescimento de três plantas, as repetições essenciais para a perfeição do labor alquímico são refletidas nas obras de sábios da antiguidade, como o livro hieroglífico de Abraão, o judeu, e manuscritos iluminados que contém 21 figuras pictóricas. Cada imagem está em consonância com as etapas da grande obra, sugerindo um caminho que requer um conhecimento astuto e um estudo minucioso dos símbolos herméticos. Movendo-nos no castelo de Dampierre, encerramos essa fase com o painel da lendária planta Baraz, escondida nas encostas do Monte Líbano, brilhando com luz própria ao cair da noite e manifestando a união entre mercúrio e enxofre. O painel nos sussurra sobre os mistérios da transmutação metálica e as maravilhosas propriedades do mercúrio filosófico, revelado apenas aos verdadeiros iniciados. Por último, o fruto filosófico, um símbolo do resultado supremo da alquimia, coronado como a pedra dos filósofos, seja brilhando como ouro potável para curas ou transformando metais comuns no mais puro ouro. O carácter precioso dessa pedra é comparável às projeções históricas de alquimistas bem-sucedidos, cuja eficácia variava grandemente, refletindo tanto a habilidade do artesão quanto a própria natureza dos metais utilizados na projeção. Nesse trecho, aprendemos não apenas sobre a ciência alquímica em si, mas também sobre a sua íntima relação com a natureza e como ela é meticulosamente entrelaçada com a espiritualidade e simbolismo. Mergulhamos em um mundo onde números e operações não são apenas passos de um processo, mas o idioma e segundo o qual o universo com seus segredos mais profundos, aqueles que tem em mim.